Beleza galerinha? Beleza, tranquilo. Quem conhece isso aqui? Isso aqui, ó. É rodoar, viu? Quero fazer uma pergunta aí pra vocês. Vamos ver se vocês manjam. O sistema de rodoar é um sistema de... De ar que mantém a calibragem dos pneus, correto? Ele composta com essas mangueiras e tal. O pessoal conhece aí, né? Já fiz um vídeo uma vez apresentando algo parecido. Só que tem uma questão. Que eu vou pôr pra vocês. Ele alimenta todo o sistema de ar, né? A calibragem de ar dos pneus. Caso você tiver um pequeno furo ou alguma coisa pequena que esvazie o pneu, ele vai manter o pneu calibrado. Mas tem uma questão. Bom, a questão é a seguinte, galera. Daí aqui você vai ter esses dois... Como que eu vou fazer? Eudômetro, manômetro, alguma coisa assim, né? Que você vai manter eles aqui pra ele calibrar os pneus. Do cavalo e da carreta. Mas vem cá, diga uma coisa. Aqui eu vou desligar ele agora pra vocês verem. O pneu, normalmente, você calibra ele quando ele tá frio, né? Porque depois ele dilata e ele vai dar uma calibragem diferente, né? Uma coisa insignificante diferente. Mas a questão que eu vou falar pra vocês é o seguinte. Vamos ver o que que eu entendo um pouco. Vou deixar essa questão pra vocês perguntarem aí. A questão do rodoar. Você calibra os pneus com ele frio? Ele pré-aquecido? Ou quando ele já tá bem rodado, bem quente? Essa é a primeira questão. Outra coisa. Você mantém o rodoar ligado o tempo todo? Aí eu calibrei e tal. Eu deixo ele ligado aqui. E vou viajar. Eu mantenho ele ligado o tempo todo? Ou eu apenas calibro e depois desligo? Ou deixo ele aqui da... Aqui eu descanso. Ou eu calibro ele e deixo ele trabalhando? A questão é essa. Se eu deixo ele ligado e continuo rodando, ou eu apenas calibro o pneu e depois eu desligo ele? Porque quando ele esvaziar algum pneu, ele vai tocar uma sirene aqui dentro, né? Ele vai fazer um barulhinho. A questão é essa. Mas como você trabalha... E com o rodoar, você acha interessante bater o pneu da carreta também, com a marretinha lá e lá conferir, mesmo tendo o rodoar? Ou não há necessidade disso? Você confia no rodoar, acha que ele é o suficiente, que pode abastecer o caminhão do mesmo jeito? O que vocês acham disso aí? É interessante ou não? Manter o rodoar. Tem gente que não gosta de rodoar, tem gente que gosta. O que vocês dizem a respeito disso? Mantenha ele ligado, deixa ele calibrar e depois desliga? Ou só apenas calibra ele e depois... Deixa ligado. Frio, pré-aquecido ou quente? Vamos ver se a galera sabe responder aí pra mim o que significa, o que é. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Vamos lá. Vou deixar a questão no ar aí. Que daí depois ele tem, né? A parte da... Que você pode controlar ele, o ar, pelo... É que tá muito claro aqui. Pelo sistema de computador de bordo também, que você pode ver se dá pra você carregar ou não. Se ele tá carregando, se o ar tá cheio ou não, ele vai acusar no... 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 No calibrador lá. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Olha lá. Tá vendo? Ele calibra ali também. Então a questão é essa. Será que você consegue? Ou não? Beleza? Tamo aqui, tamo na hora de... De janta. Vamos jantar agora. Um abraço pra vocês aí. Vamos ver se a galera sabe responder a questão do rodoar aí. Tá bom?